Ensaia um sorriso e oferece-o a quem não teve nenhum. Agarra um raio de sol e desprende-o onde houver noite. Descobre uma nascente e nela limpa quem vive na lama. Toma uma lágrima e pousa-a em quem nunca chorou. Ganha coragem e dá-a a quem não sabe lutar. Inventa a vida e conta a quem nada compreende. Enche-te de esperança e vive a sua luz. Enriquece-te de bondade e oferece-a a quem não sabe dar. Vive com amor e falo conhecer ao mundo. Música Legenda Adriana Zanotto